Bem vindos, é, programa bons investimentos, programa bons investimentos, hoje nesse dia vamos dando continuidade, aprendendo sobre dinheiro, aprendendo sobre muitas coisas, é, vamos lá, vamos esperando as pessoas chegarem, tomar um pouquinho de água, não se esqueça de, é, inscreva-se no meu Instagram, no meu Instagram, henrique.o.santos, por lá você fica por dentro e conheça um pouco mais da minha vida pessoal, do que eu faço no meu dia a dia, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, já vai pegando papel e caneta, porque a gente vai falar de coisas muito importantes aqui, é, compartilha esse link para o máximo de pessoas que vocês puderem, compartilha para todo mundo. Curta o vídeo também, é importante curtir o vídeo e vamos lá, vamos lá, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, porque a gente vai falar de uma coisa importantíssima hoje aqui no canal, é, já fica preparado, já pega aquilo que você precisa pegar, tem outros vídeos também no canal que você pode estar vendo, é, vídeos, é, relevantes, importantes, que você pode estar vendo também, pode estar, é, enviando esse link, porque esse canal tem ajudado muitas pessoas, bom, hoje eu vou falar sobre sete maneiras de economizar, a gente vai aprender, é, como economizar, como a gente gasta o nosso dinheiro e de uma maneira que seja aquilo só que a gente realmente precisa, e também para economizar também, para ficar é, com dinheiro no bolso, né? primeiro, faça uma planilha com gastos, então, pega uma planilha e põe todos os gastos que você tem, né? Gastos também com cartão de crédito, se você usa muito o cartão de crédito, se você usa o cartão de crédito, é importantíssimo você fazer uma planilha e colocar tudo aquilo que você, é, gasta nessa planilha, tudo que você comprou no mês, isso é importante também, tudo aquilo, exatamente tudo que você comprou no mês, você põe em uma planilha, você põe em uma planilha para você entender, é, para onde está indo o seu dinheiro, todas as contas que você pagou, isso, também, todas aquelas contas que você pagou, você põe na planilha, centavo por centavo, faça, faça isso todo mês e vê se está tendo desperdício de dinheiro, também é importante, você precisa fazer essa planilha para você ver se seu dinheiro não está sendo desperdiçado, é importante também dizer que essa parte de economizar não é economizar milhões, né? Existe, assim, um pensamento, às vezes, que fala, ah, eu vou economizar milhões, eu preciso de muito dinheiro para economizar, não, é, o comportamento começa de coisas pequenas, então, para você economizar dinheiro, você precisa ter um comportamento correto, então, isso começa de dinheiro pequeno, começa de dez centavos, começa de cinquenta centavos, não pense dessa forma que, ah, eu só vou economizar quando eu tiver um milhão de reais, e isso não faz sentido, não tem sentido, sentido é você economizar nas pequenas coisas, isso daí vai trazer resultado para a sua vida, entendeu? Dois, segundo, agora, pega transporte público de vez em quando, de vez em quando, se você puder, pega um transporte, não pega transporte público, não pega, né? Não pega, se você puder, não pega transporte público, de vez em quando, você vai a pé, você vai andando a pé, se você para ir até um lugar, a distância percorrida é de cinco, seis, sete quilômetros, você consegue ir a pé, três ou quatro vezes por semana, se você tem uma distância, se você vai no supermercado e não vai trazer muita coisa, ou se você vai em uma loja, se você vai para o trabalho e essa distância é de cinco, seis, sete, até dez quilômetros, se for entre cinco, seis e sete quilômetros, é possível a pessoa ir a pé três vezes na semana, se for uma distância de dez quilômetros, você consegue ir a pé uma, duas vezes no mês, então é possível sim fazer isso, ir a pé, né? Então, para economizar, economiza no transporte também, são coisas pequenas que vai realmente fazer a diferença no seu dinheiro, você compra, você vai no supermercado e lá o preço está a um, aí você vai no supermercado, a diferença é de dois reais, é muito importante a gente entender que economizar dois reais no supermercado é importantíssimo, aquela sacola que você usa no supermercado, se você economizar ela, se você tem lugares que você precisa pagar para levar a sacola, mas se você comprar uma sacola e ir para o supermercado com essa sacola, vai fazer uma diferença muito gigante no seu orçamento no fim do mês, porque você pode comprar uma sacola de um real ou de dois reais, aí você fala, poxa, dois reais e um real não é nada, faz essas contas durante um ano, faz essas contas durante dois, três anos, veja o quanto você gastou comprando sacola que você não precisava comprar, né? Essa é a dica número dois. A número três, compre só o que você realmente precisa, compra aquilo que realmente você está precisando, então, seja roupa, seja qualquer coisa, você tem que comprar aquilo que você realmente precisa, você não pode ficar gastando o seu dinheiro de uma forma errada, né? Isso de economizar também é muito importante, não compre coisas exageradas quando for no supermercado, então, quando você for no supermercado, não compra coisa exagerada, ah, eu vou fazer compra para três meses, não faça isso, não faça isso, ou eu vou comprar muita comida, não faça isso, for no supermercado, não vá com fome também, porque isso faz você gastar mais, e às vezes você compra coisas que nem precisa, então, essa parte de ir no supermercado e saber economizar é importantíssimo também, né? É importantíssimo você saber disso. Vamos lá. Agora, a quarta dica é, pense antes de gastar, não compre tudo o que vem na sua mente, quando você vai numa loja, ou quando você sai de casa, hoje a gente tem cartão de crédito, hoje a gente usa o dinheiro na carteira, o dinheiro está muito disponível, assim, para a gente, é muito fácil hoje os meios de pagamento, e aí você, às vezes, não tem dinheiro na carteira, mas tem dinheiro no celular ou em algum aplicativo, e aí você vai na loja e você vai comprando coisas, às vezes, que não precisa, então, pense antes de gastar, e o pensamento correto é, será que realmente eu estou precisando disso? Será que realmente isso vai me ajudar? Então, é dessa forma que você tem que pensar, né? Se realmente isso vai ajudar você, né? Pense antes em comprar roupa, em comprar tênis, em comprar qualquer tipo de coisa. Agora é a quinta dica. Modele pessoas que gastem menos. Então, modelar é fazer aquilo que a pessoa faz. Então, modela pessoas assim que gastem menos. Modela pessoas que sabem lidar com o dinheiro, né? Ah, mas isso não vai ser uma coisa para sempre. Não é uma coisa assim, para sempre. Vai ter um momento da vida que você vai falar assim, não, hoje eu vou tirar o dinheiro para fazer isso, para comprar isso. Então, não é, por exemplo, ah, você tem dinheiro e você não vai poder comprar aquilo que você quer comprar. Não é uma coisa no supermercado, um tênis, não. Isso aí você tem que, isso aí tem que ser de tempo. Primeiro você economiza, aí depois você pensa, pô, realmente eu quero isso? Daqui um ano eu compro. É assim que funciona. Economizar é assim. Ande com pessoas boas que você pode aprender como usar o dinheiro de forma correta. Isso também é importante. Hoje tem muitas pessoas relevantes, muitas pessoas que sabem lidar com o dinheiro, sabem, entendem sobre dinheiro. Então, ande com pessoas boas, do bem, que saiba lidar com o dinheiro, que você vai aprender a lidar com o dinheiro. Se você estiver indo em uma palestra de alguém e essa pessoa realmente você vê que não é legal, não tem, às vezes, talvez um comportamento ou outro legal, você repensa, você filtra. Você filtra. Então, vai em uma palestra, você filtra, só retém aquilo que é bom e pronto. Você vê se a pessoa tem alguma coisa de ruim. Você filtra. A sexta dica. Economize se for comprar uma pizza. Então, se você for comprar uma pizza, economiza. De vez em quando, faça pizza na sua casa. É quinzenal. Ou compre uma pizza no supermercado e assa no forno da sua casa. Então, a pizza, você tem que economizar. É muito importante a gente entender que a economia, o comportamento, começa de coisas pequenas. Não começa de coisas grandes. Não começa de coisas grandes. A gente olha para algumas empresas e olha para algumas pessoas. Muitas pessoas começaram por baixo de coisas que não tinha nada. Então, você precisa aprender isso também. Todos nós precisamos aprender isso. Sobre também ter o último lançamento do celular, é importante, porque você compra o seu celular, aí daqui a pouco, um ou dois meses, já lança outro. Para que você vai trocar? Se o celular, realmente, você consegue ficar com ele dois, três, quatro anos. Então, cinco anos também dá para ficar com o celular tranquilamente. Então, o fato de não trocar o celular também é importante. Acabou de comprar o celular, já quer comprar outro. Então, não precisa disso. Sétima dica. Sétima dica. Guarde o dinheiro, já que você for... que você receber. Se você receber o seu pagamento, antes de pagar as contas, você guarda. Se você quer economizar e ter um dinheiro, você guarda. Então, eu quero esse dinheiro, eu vou guardar. Então, você recebe o seu salário, retira uma quantia de 10%, 20% ou 30% ou um valor e guarde esse dinheiro, porque aí você realmente vai conseguir economizar. Tomar mais um pouco de água. Essa é a sétima dica. Bom, por hoje é isso. Eu desejo paz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.